Mais um serviço de êxito aí da RO da Primeira Cia, onde nós observamos, ficamos observando aqui a casa de um cidadão cuja denúncia estaria graficando. Não conseguimos abordar a pessoa que correu da gente aqui na porta, mas conseguimos abordar o cidadão. Chega aí e quando nós entramos na casa, vem aqui comigo. Para a surpresa desta guarnição, nós encontramos aqui um pacote de maconha inativa, que delícia, que grandão. Depois nós vamos pesar esse trem, balanço de precisão, dinheiro aqui dentro da caixa, bastante dinheiro. Encontramos ainda mais material de embalo aqui dentro, mas não é pouco. Mais umas notas aqui. Abrimos essa mala e olha que coisa linda. Tem mais ou menos aqui uns 7 quilos. Encontramos mais uma caixa lotada aí de pedaços de 25, com mais um pacote da maconha inativa. Vamos pesar também essa coisinha. Olha os tabletão, o que eles chamam de maconha pura, na maconha fina. Cocaína. Somando tudo aqui vai dar quase um quilo, ou mais. Tabletão de cocaína, balanço de precisão. Os pacotinhos de 25. E quando nós vamos revirar aqui as roupas, ó, achando mais um pacote. E aqui está o nosso abordado, dono de tudo. O único que estava aqui na casa. E assim daqui a pouquinho nós vamos para o DPJ fazer essa ocorrência. Vem com a gente. Vem com a gente.